Vinheta de abertura. Em uma animação, ambiente de trabalho de uma indústria de proteína animal. Manuseio de carnes que são fatiadas, embaladas e acondicionadas em caminhões de carga. Título 100% seguro. Segurança do trabalhador na indústria. Jordano Bechelene, apresentador. Na indústria de proteína animal, o processamento de carnes começa com a chegada dos animais vindos das granjas. O primeiro local por onde eles passam é esse aqui, a recepção e descarga de aves-vivas. Vamos conhecer os cuidados nessa etapa da produção? Vem comigo! Caminhões no Pátio da Fábrica. Hoje você vai conhecer a importância do planejamento da carga e descarga, a recepção e a descarga das aves e a pendura das aves-vivas nas nórias. Letreiro Planejamento. Jordano usa roupas e balaclava azuis, protetor auricular e no tronco faixas reflexivas laranja. O primeiro passo é planejar a recepção e descarga das aves. Antes de mais nada, a análise preliminar de risco é feita. Nessa etapa, as atividades são avaliadas e os riscos identificados. A partir daí, os procedimentos de segurança corretos para descarga e recebimento das aves são definidos. E você deve segui-los com rigor. De nada adianta a empresa fazer tudo certinho se você não fizer a sua parte. Afinal, os cuidados existem e é para a segurança de todos. Profissionais estão de branco. Pois é importante checar os equipamentos de proteção individual, os EPIs. Alguns deles são obrigatórios, como o capacete, luvas, protetor auricular, máscara de proteção para poeira, calçados de segurança e óculos de proteção. Para começar, só trabalhadores treinados ou autorizados podem permanecer na área de trabalho. O local precisa ter sinalização clara e bem visível. Existem locais próprios para pedestres e caminhões circulares. Eles devem ser muito bem sinalizados e respeitados, é claro. E quando os dois estiverem juntos, quem manda é a sinalização, como por exemplo, a faixa de pedestre ou o limite de velocidade. As plataformas estão aqui para facilitar a retirada das caixas dos caminhões. Dois homens descarregam o caminhão. Elas ficam niveladas com o caminhão, geralmente a uma altura do chão de 1,20 m. Qualquer desalinhamento, por menor que seja, pode travar e derrubar as caixas. Se for preciso subir no caminhão para descarregar, você deve usar o cinto de segurança preso a uma linha de vida. A linha de vida é presa ao cinto com um gancho. Depois de retirada do caminhão, a carga é transportada para a pendura. Esse processo pode ser realizado manualmente ou por esteiras. Fala com a engenheira Sandra Base. Já deu para perceber. Deslocar as caixas de maneira correta diminui as chances de acidentes. Agora a Sandra vai dizer como fazer a tarefa na maior segurança. As caixas devem ser arrastadas para a esteira transportadora, que vai direcioná-las para a pendura. Muito importante nesse setor é realizar as pausas e os rodízios, que são ações administrativas que as empresas podem estar tomando para, sim, trazer benefícios para o trabalhador desse setor. O que é muito importante é que todos os EPCs instalados nesse setor de pendura estejam em pleno funcionamento. Também a utilização de todos os EPCs. O trabalhador que realiza tarefas nesse setor deve estar permanentemente ancorado sobre a plataforma que vai fazer a movimentação durante a descarga da gaiola para a esteira. Caminhão carregado de aves. Os animais que saem da granja e vêm para cá passam por um rigoroso controle veterinário e sanitário. Mas, mesmo assim, a gente precisa evitar o contato direto com resíduos. Por isso, sempre use luvas e nada de manga dos uniformes dobradas. Letreiro pendura de aves. As nórias são sistemas elevados de trilhos com ganchos. Sandra, agora nós vamos falar como pendurar as aves nas nórias. Nessa etapa, a atenção tem que ser redobrada, pois esses equipamentos estão em constante movimento. Quais os cuidados que o trabalhador precisa ter para realizar essa tarefa? Então, o trabalhador tem que estar com a atenção redobrada para realizar essa atividade, porque o equipamento, a nória, fica em movimento durante todo o tempo. Então, o trabalhador tem que estar capacitado e manter disciplina em seguir os procedimentos de pendura. Essa atividade deve ser realizada em pé e buscando uma postura adequada. A nossa linha deve estar balanceada. Qualquer irregularidade identificada pelo trabalhador deverá ser imediatamente acionado o cordão de emergência para paralisação das atividades. A atividade em pé, como pendurar aves, pede momentos de pausa. O descanso é importante para a sua saúde. Então, é preciso seguir os horários determinados pela empresa. Agora, vamos parar um pouco e recapitular o que vimos neste episódio? Hoje, você aprendeu. Antes de começar o trabalho, é importante conhecer e seguir todos os procedimentos de segurança da análise preliminar de riscos. Na recepção e na descarga, as plataformas devem ser niveladas e as caixas deslocadas com cuidado para evitar quedas. E a forma correta de pendurar as aves na nória. Se for preciso, é só acionar o cordão ou o botão de emergência que o equipamento para na hora. Bom, acho que por hoje já vimos bastante coisa. Agora eu vou fazer a minha pausa. Te encontro no próximo episódio. Até lá. Tchau. Vinheta de encerramento. Na tela, 100% seguro. Segurança do trabalhador na indústria. Apoio institucional, a BIEC e a BPA. Associação Brasileira de Proteína Animal. Cubos azuis formam um retângulo. Dentro, em letras brancas, SESI. Iniciativa Confederação Nacional da Indústria.